Notícias policiais agora na cidade de Timóteo, no Vale do Aço. A polícia está à procura dos criminosos que atiraram e mataram um adolescente de 16 anos na porta de casa na noite desta quarta-feira. A família do jovem alega que ele foi confundido. Diego Ferreira Santos, de 16 anos, estava na casa de uma tia quando foi assassinado a tiros. De acordo com a polícia, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram disparos em direção à residência. O adolescente foi atingido e morreu no local. A informação é que no bairro Alegre, em Timóteo, chegaram dois indivíduos conduzindo uma motocicleta, aparentemente a Titã, e desferiram vários disparos contra um grupo que estava em sua residência, acertando um indivíduo, um adolescente de 16 anos, que, posteriormente, a informação é que foi enganada, não deveria ser nem ele o alvo, mas ele foi atingido, morreu no local, infelizmente. O adolescente estava sentado na porta daquela casa quando foi surpreendido pelos assassinos. De acordo com a polícia, Diego pode ter sido morto por engano. O alvo dos criminosos seria um parente da vítima que estava do lado de dentro do imóvel. Ainda de acordo com a polícia, foi um parente da vítima que apresentou a versão de que Diego foi morto por engano. O adolescente não possuía passagens policiais por envolvimento com a criminalidade. Não temos ainda a informação de quem são os autores. Estamos apurando isto, né? E uma informação que recebemos é que, em razão de um conflito que teve entre um parente desta vítima e um usuário de drogas ali da localidade, do bairro, no final de semana passado, esse indivíduo, esse primo da vítima, teria agredido o usuário e, posteriormente, ele acredita que outros traficantes teriam vindo se vingar dele. Após o crime, os assassinos fugiram em direção à linha férrea e ainda não foram presos. Desolada, a mãe do adolescente não quis gravar a entrevista. Desolada, a mãe do adolescente não quis gravar a entrevista.